Ah meu Deus, vai ser uma péssima ideia Estamos com o Descender Vambora Bem-vindos senhores a mais um vídeo no canal do Turco Já largamos aqui, não daria nem tempo de falar Ai Esse é o Descender É o carro fictício baseado nos Stock Dos Stock Car da NASCAR Dos anos 70 E eu tô colocando eles em Norgia's Life, meu Deus do céu Péssima ideia Péssima ideia E como eu não poderia deixar de ser Aqui tem Punta-ataco Tem câmbio H Ai Ai, caceta E tem gritaria Puta que pariu Vou tentar sobreviver, são duas voltas só Vai ser mais ou menos 8 minutos de média Cada volta aqui Pelo menos eu acho 16 minutinhos de vídeo Bom Vamos lá Sem ajuda nenhuma Mentira, mentira, mentira Ajuda Nível baixo de Travamento de freio Ai meu Deus do céu Não tô conseguindo acompanhar Já tô ficando pra trás Puta que pariu Inteligência tá em 95% Ih, rapaz Fiquei mesmo Ui Ai Nossa senhora Mas que caceta Vem Mas que caceta, velho Vamos lá Vamos lá Jesus amado Carro é muito mole Não freia Não faz curva Não faz nada Meu Deus Ainda distraciona Jesus amado Eu tô Essa versão da Norges Life Aqui Que eu tô jogando no R Factor 2 Não é a versão do Assetto Corsa Tá Parece a versão do Assetto Corsa Tem as árvores muito parecidas Vai, 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 caceta Ui Vai Vai Inferno Parece a versão do Assetto Corsa Tem as árvores muito parecidas com o Assetto Corsa É extremamente otimizada Que nem a versão do Assetto Corsa Mas não é a versão do Assetto Corsa Tá Porque, né Jamais baixaria um Um mod que não é oficial Pro jogo Roubado De um outro jogo Embora eu tenha o outro jogo também Eu tenho pago caro pro outro jogo Inclusive comprado todos os Os pacotes Do outro jogo Ah, então Outra coisa importante, né A Refector 2 Tá rodando lindo agora No meu computador Também Com um processador novo aqui agora Com esse i7 7700K aqui Se não rodar zero Se não rodar liso, né Meu querido Tá de putaria comigo Espero que as câmeras estejam Funcionando agora Tentei fazer uma live Momentos antes de gravar esse vídeo E foi um fracasso Foi Ficou mostrando Só o câmbio H Mas tô gravando ele agora de novo Porque pelo menos Vai ficar legal aqui O O vídeo Eu espero É uma combinação Bastante Improvável Os rednecks Invadiram o inferno verde Todo mundo com adesivo do Do Trump Todo mundo Com fantasia Da Ku Klux Klan Agora Agora Uh Jesus amado Primeiro carrossel Tá chegando, hein Nossa Tomara que não tenha Bicudado a câmera do pedal Volta Meu Deus Meu Deus Meu Deus Pelo menos eu tô vivo ainda Vai Tô chegando Foi só falar Eu ia falar que eu tô Ficando perto dos caras Ali, mas Ai meu Deus Do céu Não, 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 não Volta, volta Volta, não Volta Meu Deus Do céu Pô, que carro difícil de pilotar Vai se ferrar Não 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 me abandone Não me desespere Porque eu não posso ficar sem você Resolvi Dei uma cachorra latindo no fundo É a minha cachorra Que não me respeita Pedi pra ela ficar em silêncio Mas ela insiste em latir Vou respeitar Uh Meu Deus Cara, cada curva Cada curva é um Não, 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 não Volta, volta Puta que pariu Que segurada, rapaz Que segurada Nem Vigiles Villeneuve faria algo parecido Uh Opa, opa, opa Nossa, cara Que que é isso, velho Mas não dá pra fazer uma curva Toda curva é um É um cu Ui Nossa senhora Cara, agora sim Vamos lá Falando sério agora Essa é a Nurgis Life A Nurgis Life do Aceto Corsa Tá aqui, né Eu mesmo transferi ela pro jogo Entre aspas Jamais baixaria na internet Mas tá muito boa, cara Eu não sei quem que converteu Brincadeiras Aparte Eu não sei quem que converteu Mas é um trabalho É um trabalho primoroso E não só ela tá leve Pra brincar sozinho Mas... Calma Ah, não Não, 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 não Não, 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 não Não bati, não bati, não bati Perdi um tempo desgraçado agora Vai ter... É que o carro vai dar o limitador Das quatro Na quarta marcha aqui Eu não vou perder tanto tempo assim Mas tava pra ultrapassar Seguinte Não só Tá leve Pra jogar sozinho Pra correr sozinho Como A inteligência artificial Tá muito boa Você vê que eles não fizeram Nenhuma besteira E olha que Esse carro aqui Pra inteligência artificial Que tem tanta correçãozinha Pra fazer Mantendo a pista É muito difícil Uuuuh Senhora O carro não freia, cara Freia, Cristo Mas que caceta, velho Calminha Calminha Não Volte aqui Segunda volta Vamos começar a segunda volta Primeira volta completada Vamos tentar ser um pouco mais ignorante agora Encarnar aqui o General Lee Do Dukes of Hazzard Você sabe a referência Você tá velho Cara, agora pensando Nossa Senhora General Lee Eu acho Que é o nome daquela estátua Que deu a treta Naquela cidade americana lá Que teve a briga e tal Dos Dos caras que eram a favor Da estátua Contra lá Que teve os Os nazistas Protestando Tal, tal, tal E General Lee Era o nome do carro Que o Dukes of Hazzard Tinha Os gatões Eu acho que no Brasil Ele chamava os gatões Que mundo, né, velho Ai Da marcha Aqui a gente trava Essa curva aqui Eu fiz legal da outra vez Vamos ver se eu consigo fazer Ela um pouco mais forte Porque eu tô ficando pra trás Vai, 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 vai Estranho, eu coloquei, ai Cristo, eu coloquei desgaste de pneu em 5x, achei que ia ser uma boa ideia, estou começando a achar que estou ficando sem pneu, o freio não está tão eficiente assim, mas já não era eficiente. Está ficando pior ainda, parece um freio tambor de um Fiat 147, aqueles que tem que dar uma bombada antes, sabe, quando ele não funciona, cara, não freou, não queria fazer isso não, mas tudo bem, dive bomba. Nossa, vai doer, isso aqui vai doer, dive bomba, ah, freia, 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 não freia, não freia, não freia, mas que caceta, nossa, acho que meu pneu foi para o saco. Uh, meu Deus do céu, nossa senhora, que, nossa, 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 eu usei o carro de freio agora, eu usei o outro cara de freio literalmente. Meu Deus, não, 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 parece que está andando de cavalo, está tentando domar o cavalo. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Não, 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 não. Caralho. Qualquer hora eu vou, eu não vou conseguir segurar. Fiquei embora, hein? Vou tentar pegar lá em cima, estou conseguindo voltar já, eu acho. Vamos tentar. Pegar lá em cima, que estamos quase no topo da montanha, quase no cume, e como diz o ditado, só o cume interessa. Freia, 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 freia. Não, não, primeiro carrossel, mais ou menos metade, não, puta que pariu, nossa senhora, caralho, velho, não freia essa caceta, Jesus amado, não, 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 mano, tá ficando pior ainda isso aqui, ai, bati, 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 não, 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 nossa, vambora, fingem que não viram, fingem que não viram, não aconteceu nada, aconteceu nada, nada a ser visto aqui, ai, eu falei que tinha uma hora que eu não ia conseguir segurar, tá ficando pior, cara, ó, não freia, tá vendo, eu acho que eu exagerei um pouquinho no desgaste do pneu, só um pouquinho, tá, fica aí atrás, ó, não, 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 Cristo do céu, ah, que bom, tô em último de novo, rapaz, uh, pula, calma, 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 que essa parte é o cu, tá acabando, tá acabando, tá acabando, tá acabando, tá acabando, tá acabando, ai, freia, vai, 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 vai agora, agora, freia, 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 não freia, ah, bom, segundo carrossel, Jesus amado, cara, que terror que é isso aqui, que terror, vamos fazer bonitinho isso aqui, que eu passar esse primeiro, esse cara da frente, opa, que traseirada bonita, é agora, vamos passar esse cara da frente, pelo menos, vai, vamos, 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 isso menino, isso menino, muito bom, muito bom, muito bom, só que não vai dar pra chegar lá na frente porque vai bater o limitador aqui da quarta marcha e esse carro só tem quatro marchas e é isso aí, tá bom, cara, que terror que é esse carro nessa pista, meu Deus, isso aqui é que a gente precisa pôr na linha reta mesmo, não é possível, a pessoa chega um pouquinho, quem sabe, não tá freando isso aqui, eu vou fazer um strike ali na frente, ui, tá bom, tá bom, sobrevivi parcialmente, mas sobrevivi, entre mortos e feridos salvaram-se todos, ui, tá, bom, cara, eu não sei se eu recomendo ou se eu não recomendo essa combinação aqui, mas eu vou te contar, as, as salvadas que eu consegui dar no carro foram sensacionais, é isso aí, senhores, vamos encostar aqui no nosso tradicional lugarzinho, em Norgia Slaifa, e aqui tá bom, bom, espero que tenham gostado, deixa like, comenta, a gente se vê no próximo vídeo, beleza, falou! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau!